É um caso realmente, a gente pode se dizer assim, limítrofe, porque não é daqueles casos clássicos de investigação que produz uma prova contundente, mas não é bem, com todas as vênias, uma pronúncia baseada em dois depoimentos por ouvir dizer. Um deles, de fato, é de uma pessoa que ouviu comentários na cidade, e o outro é da irmã da vítima, que não depôs por ouvir dizer. Ela relatou fatos objetivos que apontam, de forma iniciada, para a autoria delitiva. Eu vou apenas transcrever aqui os dois depoimentos que foram judicialmente produzidos e que dariam plausibilidade à versão acusatória. O primeiro deles, realmente, é de um testemunho de ouvir dizer, uma pessoa que estaria, segundo consta, na companhia do paciente, e que soube, no dia seguinte, por comentários de populares, que teria sido o réu ou autor do crime. Já o depoimento, que me pareceu um pouco mais enfático, ainda que marcado por uma certa subjetividade em relação do parentesco com a vítima, foi produzido, em juízo também, nos seguintes termos, no que interessa. Que é a irmã da vítima, embora tenha sido compromissada, e que, no dia do fato, se encontrava em sua residência nessa cidade, que só veio a saber do fato por volta das quatro e meia da manhã, que tem conhecimento de que a vítima tinha rixa com o Valdir, ora acusado. Que, no passado, ambos se envolveram em uma briga por conta de política na cidade de Campos Salles, que tem certeza que o autor do crime foi o acusado. E, depois do desentendimento entre vítima e acusado, por conta política, a família da vítima resolveu mandar a mesma para residir em Brasília, passando três meses quando retornou para a cidade de Campos Salles, no Ceará. Que, após um ano e meio do fato ocorrido, o acusado matou a vítima. Que o acusado dizia para todos na cidade de Campos Salles que iria se vingar da vítima, inclusive mostrava a arma para as pessoas. Que toda a família da vítima, bem como da testemunha, sabia das ameaças, não, entanto, não conseguiu afastar a vítima da referida cidade, vez que a mesma dizia que não iria sair da cidade por conta da sua família que lá residia. Que a vítima foi pega de surpresa, tanto assim que o tiro foi pelas costas, na nuca. Que, desde a época do crime, o acusado está foragido. Isso lá atrás, não é? Que foi e voltou à cidade de Campos Salles, 28 dias após o fato, para dizer que o acusado era o assassino do seu irmão. Que a depoente também foi ameaçada pela genitora do acusado. Que os familiares são fazendeiros da região e que possuem algumas possas. Disse ainda, em resposta às perguntas do MP, que a briga por questões políticas resultou, em vez de fato, com lesões recíprocas, mas que a vítima prestou queixa na polícia contra o acusado. Que a vítima, fora o acusado, não tinha outro inimigo. Que o acusado passou a ameaçar a vítima após a briga política. Que a vítima disse para o depoente que o acusado já tinha pedido desculpas e que a vítima acreditava que o acusado não iria fazer qualquer coisa contra o mesmo. No entanto, o depoente sempre aconselhou a vítima que não confiasse no acusado, pois o mesmo um dia iria lhe pegar. Que, segundo informações, a pessoa do acusado era dada a brigas e que a vítima não foi a primeira em que o acusado praticou lesões e que sempre andava armado. Que seu irmão, ora a vítima, tinha 1,92m de estatura e forte, enquanto o acusado era baixo e gordinho. Que o acusado se vingou porque levou desvantagem quando davia, de fato, por conta da política. Que a vítima foi assassinada próxima à residência do acusado. Por volta de meia-noite, tendo o acusado observado a sua presença, feito o retorno pela rodoviária da cidade, premeditadamente lhe deflagrou 11 tiros pelas costas da vítima. Depois, respondendo as perguntas da defesa, ratificou o depoimento, que ouviu do proprietário de um barzinho onde aconteceu o homicídio, que foi a pessoa do acusado de vulgo, Badu, quem assassinou a vítima e defragando pelas costas vários tiros. Nesse ponto, é uma testemunha por ouvir dizer. Então, Sr. Presidente, é um caso que me parece, até pelo tempo transcorrido, aparentemente será muito difícil em plenário, se produzir uma prova que supere o estándar provatório exigido para a condenação, que é uma prova além de qualquer dúvida razoável. Mas, para fins de pronúncia, me pareceu que, no contexto geral, por esse antecedente, por ser uma cidade do interior, disputas políticas, enfim, eu creio que há suficiência, sim, para a decisão de pronúncia, cabendo ao Ministério Público, levar ao plenário provas mais contundentes para uma eventual condenação. Então, nesses termos, eu voto para o denegar. Por favor!